Tem que ter carinho Tem que estar no clima Pra ficar quentinho debaixo do cobertor Vale até ficar com o ponto suadinho Um beijo gostosinho já começa o nosso amor Tchururururu, ai ai Já que tá bom demais a gente deixa acontecer Tchururururu, ai ai Tem gosto de quero mais nesse clima de prazer Tchururururu, ai ai Já que tá bom demais a gente deixa acontecer Tchururururu, ai ai Tem gosto de quero mais nesse clima de prazer Eu sei Tem que ter um zonzinho, lance a meia luz Champanhe na mesa, um olhar que seduz Nosso amor pede um banho de carinho e penura Ou então Pode ser que role a noite na beira da praia Eu jogo a rede pra que você caia Te prendo nesse amor e te levo à loucura Tchururururu, ai ai Já que tá bom demais a gente deixa acontecer Tchururururu, ai ai Tem gosto de quero mais nesse clima de prazer Tem que ter carinho, tem que tá no clima Pra ficar quentinho debaixo do cobertor Vale até ficar com o corpo suadinho Um beijo gostosinho já começa o nosso amor Vale até ficar com o corpo suadinho Um beijo gostosinho já começa o nosso amor Tchururururu, ai ai Já que tá bom demais a gente deixa acontecer Tchururururu, ai ai Tem gosto de quero mais nesse clima de prazer Tchururururu, ai ai Já que tá bom demais a gente deixa acontecer Tchururururu, ai ai Tem gosto de quero mais nesse clima de prazer Eu sei, tem que ter um somzinho Um lance a meia luz Champanhe na mesa, um olhar que seduz Nosso amor pede um banho de carinho e perdura Ou então, pode ser que role a noite na beira da praia Eu jogo a rede pra que você caia Te prendo nesse amor e te levo à loucura Tchururururu, ai ai Já que tá bom demais a gente deixa acontecer Tchururururu, ai ai Tem gosto de quero mais nesse clima de prazer Tchururururu, ai ai Já que tá bom demais a gente deixa acontecer Tchururururu, ai ai Tem gosto de quero mais nesse clima de prazer Tchururururu, ai ai Tem gosto de quero mais nesse clima de prazer, vem Ai ai, já que tá bom demais a gente deixa acontecer Tudo acontece no clima do amor Tem gosto de quero mais nesse clima de prazer Ai ai, já que tá bom demais a gente deixa acontecer Ai ai, tem gosto de quero mais nesse clima de prazer Ai ai, tá uma delícia Ai ai, tem gosto de quero mais nesse clima de prazer